Salve turma, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos ao canal Race67, muito obrigado a vocês que assistem a gente Se inscreva no nosso canal, a gente tem vídeo todo dia, se você quiser comprar um produto Race67, uma camiseta, tá? Você só clicar no site ou através do WhatsApp, a gente manda para qualquer lugar do Brasil Consegue pagar no Pix, no parcelamento, no cartão, tudo bonitinho, beleza? Participe também do nosso sorteio aí da D20, já vendemos mais de 65% das nossas cotas Então falta pouquinho aí para a gente encerrar ela, beleza? Então R$50 você consegue comprar uma D20 de 217 cavalos, tem muito vídeo dela aí para você detalhado Se você quiser comprar, ver o processo de transformação e etc Hoje a gente está aqui na Stickers, a Stickers que é uma parceira do Race67 E a gente vai mostrar para vocês, é uma caminhonete linda demais, cara, bonita mesmo Essa aqui é uma C10-76 e ela foi toda restaurada pela Stickers e eu vou mostrar ela para vocês em detalhes É uma caminhonete legal de se mostrar, é um ícone da história dos carros brasileiros É um carro que marcou muito a época, na década de 70 E como eu disse, como eu falo, como eu sempre brinco com vocês, isso aqui levou muita comida para a mesa de muita gente Levou muito sustento para muita gente E é uma caminhonete que ela foi realmente toda restaurada, ela está aqui Inclusive, ô Dino, ela está à venda essa caminhonete? Ela está à venda, vamos falar posteriormente do preço dela, mas eu vou mostrar para vocês ela em detalhes Cara, vamos começar mostrando a frente dela, que para mim é o ponto alto do carro Porque essa frente aqui é uma frente dificílima de achar E quando se acha, ela é absurdamente cara Uma frente dessa hoje, turma, vai estar custando na base de 10 conto Então, muita gente não dava valor para essa frente, inclusive trocava essa frente antigamente Mas hoje em dia, isso aqui virou artigo de luxo, né Os cromados e etc, isso aqui é muito difícil de você achar desse jeito É... com esses detalhes, o para-choque cromado e etc Então, isso aqui, só aqui, vocês estão vendo aqui, tem mais de 10 conto O conjunto óptico dela, vamos ver se é novo Parece ser novinho Deixa eu ver se é SBA Não é SBA Tá? É conjunto normal Vamos ver Queria ver aqui O pisca se é original GM O pisca parece ser SBA Aqui não está dando para ver muito bem Mas parece ser SBA E cara, é uma caminhonete que, como eu falei para vocês Aqui tem muita história por trás, né É uma caminhonete atemporal, digamos assim Hoje em dia, virou brinquedo de luxo para as pessoas que não tinham condições, né E hoje tem condições de comprar Então, muita gente reforma essas caminhonetes E coloca o mesmo para andar no dia a dia Vamos ver o pneu que ela está calçada Parece ser um 32 Vamos ver aqui 31 por 10,5 Tá? Então, é um pneu meio... Não é grande, né, o pneu, mas também não é pequeno Ele é um Mood Dá para ver os gomos dele Que faz com que o carro fique um pouquinho mais alto E olha só o nível de capricho do seu Dário Seu Dário, que é um amigo nosso O nível de capricho dele Ele reformou, cara E ele reformou tudo por baixo também Pintou, ó Barra de direção, pintado Ó Caixa de roda Tipo, muito no capricho Essa caminhonete, pessoal Ela sofreu um processo de restauração Ela estava um laranjado bem fosco, sabe E aí foi feito um processo de revitalização aqui na Stickers Que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Foi feito um processo de revitalização na pintura dela Olha por dentro como está essa caminhonete E o legal que você vê De época, ele era muito rico em cromada Então, tipo, roda cromada Os puxadores da porta cromado Retrovisorzinho de época Pequenininho Que não dava para enxergar desgraça nenhuma Cromadinho também Aqui, ó O puxador do ar-condicionado Era para ser cromado Aqui, ó Tanto o abridor, né O puxador aqui para abrir Quanto o anoplinho aqui do vidro Cromadinho Os detalhes aqui no painel Todos cromados, ó Em volta Com símbolo GM Antigamente, né Esse símbolo obviamente mudou Era prata Depois esse aqui Provavelmente ele colocou preto Ó o volante também Com três pontas Cromadinho Você vê que, cara Um painel Liso de tudo Não tem nada De muita informação, né Porém É um carro Como eu disse para vocês Muito atemporal Eu fui feito o carpete Trabalho de carpete Dele também, ó Todo novo O estofamento Já é um estofamento Um pouco mais sofisticado, né Mexeram com um terracota E um branco Um beige Meio beige E no teto também, ó Com pontilhados Ficou bonito para caramba O que será que é isso aqui? Será que é um som? Vamos abrir Só curioso mesmo Ah, será que é cab light? Olha, cab light Ô, ô Ele vai colocar cab light Ou o Dino? Ele vai colocar cab light Tá aqui dentro Tô fuçando aqui Eu conheço o dono mesmo Tô nem aí Vou desorganizar tudo, ó Ele vai colocar cab light De LED, pô Olha aí, turma Esse cab light aqui Tá super na moda Vamos ver Ah, velho Vai ficar muito fácil Vai ficar igual o chifre dele Brilhoso Que treco feio Gostou, não? Ah, coloca neon Logo debaixo do carro Que treco ridículo, velho Não, não é possível Que vai funcionar Isso aqui vai ficar no lugar Ah, tava aqui, cara Tava no carro? Não, não é possível Vamos deixar aqui, né? Não Pinta de verde Joga na grama Joga no mato, né? Pra ninguém atchar Ó, então Foi feito todo O estofamento do carro Atrás Tudo carpete Isso aqui que eu ia colocar A pintura Pra vocês terem ideia Pra vocês terem ideia Ela tava dessa forma aqui Isso aqui E olha só Olha só Isso aqui virou isso Então foi bem Bem É... Bem da água Pro vinho A caçamba É igual a da D20 Também, né? É... Madeirinha E aí Com os ferros No meio Essa aqui É a roda original dela Essa aqui, ó A roda original de época Com essa calotinha Isso aqui Essa calota É muito Muito difícil de achar Tanto que Por isso Que provavelmente Ele trocou, né? Ele trocou a roda Porque não Essa aqui não é A original dela E cara É um motor aí É... Seis cilindros Em linha Ele tem aí Cento e Trinta e dois cavalos Cinquenta e sete de torque E é impressionante O torque dele Porém a cavalaria dele Não é tão Tão robusta assim Por ser um seis cilindros Odino O que você faria Nesse carro aqui? Abre pra mim O capu Por gentileza Eu sempre arrumo um Pra... Pra me ajudar Nos vídeos E bem contente Ele fica Vamos ver se ele vai saber, né? Ele não vai saber Quer ver? E eu não vou editar o vídeo Que é pra ele Passar vergonha Você sabe onde é, né? Eu quase quebrei Uma latinha aqui Puxando o campeão Ah, pra abrir o capu? É Senão o Dino Vai ficar apanhando aí Não vai conseguir É tudo aqui, ó Eu posso ter um pedaço do carro Aí, gurizada E até a parte interna do capu Foi pintada de preto fosco Ah, ele colocou buzina marítima, velho Buzina lá pra nós ver Ah, mano Que paga Será que tá instalada já? Tá Tá Alta A cara do Dino Eu gostei Ficou Ficou muito bom, velho Cara, olha o tamanho desse motor, velho O que você mexia aqui? Cara, eu já mexi, na verdade, né? Ah Esse filtro aqui era meu E melhora alguma coisa? Não Só estética Ah, eu injetaria, né, velho? Com certeza Injetaria Esse sistema de admissão aqui É muito defasado já Eu mudaria o sistema de admissão Valeu o sistema de admissão melhor Colocaria um dimensionado pro escapamento Pra o caminhonete ter um pouquinho mais de fôlego aí Entendi Mas eu manteria, assim, as características originais Deixa eu te perguntar O cofre dele ficou bem organizado, né? Não tá um cofre do Dino Mas também não tá um cofre desorganizado Não, é, mas aqui o dono da caminhonete foi quem fez o cofre É Mas, por exemplo, eu colocaria Ali, né? Lá pra dentro Aham Eu pegaria essa fiação e colocaria dentro de uma malha náutica De uma coisa mais bonitinha Entendi Passaria por baixo do chassi Viu, seu Dário? Para de ser relaxado Não, o bicho é muito relaxado Me dá pra colocar aquela fiação de chifre pedro lá Eu gostei da buzina Vou apertar a buzina de novo Ai, aqui Aqui, ó Que merda Ai, cara Muito bom Muito bom Turma, então é isso Eu gostei Faz horas que eu queria mostrar esse carro pra vocês Eu achei que ele tá Cara, ele tá bonito, velho Ele tá bonito Falta pouca coisa, Dino Pra ficar uma coisa assim Tipo, caramba Que diferenciado Não, pro meu gosto Falta colocar as rodas original As calotinhas original Nem que sejam as japonesas Mas uns pneuzinhos letra branca E pronto Já tá top Letra branca igual o seu? Ali? Não Não, não faça isso Não faça isso Ai, ai Vou fechar o... Cara, bonito esse filtro, hein? É, era o que eu tava no Dino É? Era até durado Olha que massa Emblema Chevrolet Nunca mais, né? Isso aqui é raríssimo, velho Raríssimo Muito difícil de achar Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Race 67 Fiquem com Deus Aquele abraço